Os policistas do contrabando encontraram uma forma de tentar driblar a polícia. O que eles estão fazendo? Eles chegaram a abrir mais de 180 empresas. É isso, quase 200 empresas. Porém, o esquema foi descoberto e caiu a casa. Fidel, vem pra tela, explica pra gente como foi isso. Bem-vindo. Wagner, essa foi uma operação da Receita Federal e do GAECO da cidade de Londrina e os mandados foram cumpridos no norte do Paraná, em Apucarana, e aqui na região oeste do estado, na cidade de Medianeira. O objetivo? Desarticular uma organização criminosa responsável por contrabando e descaminho de produtos que eram comprados no Paraguai e trazidos e entravam aqui no Brasil de forma irregular. Na primeira fase da operação, a polícia conseguiu prender o contador dessa organização criminosa, que chegou a abrir mais de 100 empresas para emitir notas falsas e facilitar a passagem do contrabando e do descaminho. Nesta fase da operação, o foco são os líderes desta organização criminosa, que também são responsáveis por contratar as pessoas que emprestavam os nomes a essas empresas fictícias, muitas delas moradores de rua e também pessoas bastante humildes. Segundo a polícia, entre 2022 e 2023, a organização movimentou mais de 250 milhões de reais. Os mandados, então, como eu disse, são cumpridos na cidade de Apucarana, no norte do Paraná, e aqui na região oeste do estado, na cidade de Medianeira. Wagner? Obrigado, Fidel. Seis horas e vinte e três minutos tentaram burlar a fiscalização, enganaram os policiais, deu certo por um tempo, curto período, mas a casa caiu.